E galera, passando aqui no início do vídeo, pra dar um recado muito importante dessa série que vocês amam de coração, que é Diário de Vida. A gente tem notado que vocês tem ficado extremamente revoltados com os últimos episódios da série. Porém, galera, vocês não imaginam o que vai acontecer no episódio de segunda-feira, às 9 horas da manhã. Então anota aí, segunda-feira, 9 horas da manhã, tem um episódio bombástico da série. Então se você tá querendo desistir de assistir a série, tá querendo sair do canal, porque tá revoltado com o relacionamento do Steve e da Bela, eu faço um desafio pra você. Assista o episódio de segunda-feira e se depois disso você ainda quiser sair do canal, quiser parar de assistir a série, eu dou todo o meu apoio. Mas até lá, se acalmem e guardem aí o ódio gratuito que vocês estão depositando em cima dos dois. E eu espero que vocês gostem do episódio. E lembrando, não se esqueçam, segunda-feira, às 9 horas da manhã, tem o grande episódio de Diário de Vida. Então fiquem ligados e aproveitem o vídeo. Vai, Bela, fala logo! Eu acho que a gente devia dar um tempo, Steve. Um tempo? É. Mas por que? Por causa do Gabi? É, não, não por causa disso, é... deixa, você não vai entender. Como eu não vou entender, Bela? A gente sempre esteve junto, fala pra mim o que que é. Eu não posso falar, Steve. Como não, Bela? Você tem que falar pra mim. Eu sou teu namorado, a gente sempre conta as coisas um pro outro. Eu sei, mas é que... é melhor a gente só dar uma afastada, sabe? Ah, então tá bom, Bela. Ai, o que que eu vou fazer, Bela? Steve, me desculpa. Eu juro que eu não queria fazer isso, mas eu não... Enfim, eu não... eu não posso... eu não posso fazer de outro jeito. Desculpa. Tá bom, Bela. Ai, eu não sei o que que eu vou fazer, Bela. Ai, que droga. Dá um tempo... ai, meu primeiro namoro já acontece isso. Mas, Bela... eu entendo, Bela, eu entendo. Sei lá, sei lá. Não, Steve, você não entende. Como que eu não entendo, Bela? Eu já passei por tanta coisa. Teu pai tem um problema com teu pai? Alguma coisa? Não, Steve, é outra coisa, mas... Deixa, eu vou... eu vou pra minha casa e... que eu não tô muito bem, então... daí a gente conversa depois, tá? Ah, eu acho que é melhor mesmo. Eu vou pra casa, Bela. Já... eu tô louco. Não sei o que eu faço. Tá, então... Tá bom, Bela, tá bom. Ai, que droga. O que que eu vou fazer da minha vida? A Bela praticamente terminou comigo. Tobi, você pode saber o que que é isso, cara? Você já teve namorada? Você já foi apaixonado e... sei lá... Você deve ter sido apaixonado por alguém, algum animal, sei lá, Tobi. Mas eu não consigo. A Bela terminou comigo, cara. O que que eu faço? Ai, que droga. Ai, eu não vou falar nada alto, senão a mamãe vai me ouvir e vai dar uma merda. Ela vai perguntar, não vou saber explicar. Vai dar uma zica, dá... Ai, que raiva. O que que eu vou fazer? Ai, já sei o que eu vou fazer. Eu preciso dar uma esparecida na minha mente. Eu fiquei muito fechado com a Bela e só pensava nela, só conversava com ela. Eu acho que eu tenho que ir pra algum lugar. Deixa eu ver se o Luquinhas tá online ou ele fala comigo. Ah, no Atos ele tá offline. Deixa eu tentar ligar pra ele. Ah, caiu na caixa postal. Que merda. Onde tá o Luquinhas? Vai, Luquinhas, atende. Vou tentar mais uma vez. Vai, Luquinhas, vai, vai, vai. Atende, 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 atende. Atende, Luquinhas. Vai, cara, atende. Ah, que droga. Luquinhas não tá. Quem que pode me ajudar? Quem que... Quem que pode me ajudar? Deixa eu ver, deixa eu ver. Fabrício... Ah, Fabrício não. Hum, Fabiano. Hum... Deixa eu ver... Vinícius, não, 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 não. André. André, é. É, o André faz tempinho que eu não converso com ele. Eu vou tentar ligar pra ele. Vou tentar. Alô, André? Oi, Steve. Ô, cara, tudo beleza? Faz tempo que eu não vejo você. Cara, que saudade de conversar contigo. Pois é, a gente vai correndo na aula e nem cumprimenta um outro, né? Pois é, né? Como é que vai o teu namoro com a Bela? Nossa, cara. Você pegou bem no meu calo. Acabou dando umas zicas, umas merda aqui com ela. A gente discutiu. Ex-namorado dela apareceu. Cara, é só zica, só zica. Eu não quero nem lembrar disso. Nossa, cara. Você quer sair algum dia pra gente conversar? É, cara. Parece que você tá lendo meus pensamentos. É... Olha, hoje é pra ter alguma coisa na América. É sexta-feira. O que você acha da gente ir lá? Que horas que é lá? Cara, é de noite. Deixa eu ver que hora que é. É a última vez que eu fui. Ah, eu acho que os portões abrem as... Deixa eu ver. As 10 horas da noite. Fechou, então. Você me espera onde? Hum, deixa eu ver. Eu te espero... É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, passa na minha casa. É caminho. É, pode ser, então. As 9 horas eu passo aí. Pode ser? Passa as 9 que as 10 a gente tá chegando lá. Fechou, então. Beleza. Abraços. Abraço, André. Até mais. Até. Pronto, agora eu arrumei o meu esquema. Agora eu posso, né, dar uma esparecida. Cara, ó, pra ver, eu nem lembrava do André, eu nem conversava com ele. Eu tava muito fechado no meu namoro. É, eu tenho que melhorar bastante coisa. Se eu começar a namorar de novo, eu tenho que mudar. Agora eu vou... Ah, vocês podem me entender. Você tem muitas mulheres, né? É, Eufrânio. Eufrânio, você conhece muitas mulheres, né? A vida é assim, né, cara? A vida é assim, né, cara? Cara, você nem me dá atenção. Eu tô sofrendo, sabia? Eu, é... Tô sofrendo, Eufrânio. E você nem me dá atenção. Tem tantas mulheres pra você. Ah, sei lá. Você deve... Achei que você devia entender e poder me dar um conselho. Pera aí. Eu não falei que eu ia amadurecer. Eu tô falando com... Galinha e galo. Eu tô falando com... Ah, o Tobi até que vai, mas falando com galinha... Não, não. Steve, Steve. Eu vou no espelho. Eu tenho que falar comigo mesmo. Bem que a Bela tinha razão. Eu tô muito criança. Eu sou muito infantil. Olha... Steve, olha aqui, Steve. Olha aqui. Eu tenho uma conversa séria com você. Para de ser infantil, cara. Tá bom? Você tá... Olha bem nos meus olhos. Olha bem nos meus olhos. Para de ser infantil. Você tem que parar de falar com galinha. Chamar sua mãe de mamãe. Você tem que virar hominho, cara. Você tem que virar hominho. Tá ligado? Tá ligado? Por isso que você perdeu a Bela. Porque você é muito criança. Você só faz cagada. Tá bom? Cagadeiro. Você só faz cagada, cara. Para de falar com os animais. É... Tá bom. Eu vou parar. Eu vou parar. Tá bom, Steve? Tá bom, cara. Para com isso. Tá. Desculpa, viu? E valeu por essas dicas. Tá bom. Para de falar que nem criança. Fala que nem eu. Caramba. Ai, que droga. Tomara que a mamãe não ouviu isso. Senão eu tô ferrado. Eu tenho que virar mais hominho. Que nem disse o Steve, meu interior. Eu não posso querer falar com galinhas. Querer falar... O Toby até que vai. O Toby é meu campeão, meu amigo. Não tem como eu fazer isso. Tá, agora eu tenho que me arrumar para ir no América. Eu vou trocar minha roupa. Eu vou fazer alguma coisa. Pronto, terminei. Steve, vira homem, cara. Sai naquela balada e pegue a primeira menina que você encontrar. Você tem que esquecer da Bela, tá ligado? Ouça a minha voz, porque eu... Eu sei o que eu falo para você. Ai, tá bom, cara. Tá, tá bom, tá bom. Estou mudando a voz. Que, mãe? Que? Quem que tá aí dentro com você? Pera aí, mãe. Pera aí, cara. Eu já volto, já volto. Beleza? Eu vou... Fala que nem homem, cara. Abre essa porta. Oi, mãe. Que, mãe? O que aconteceu com você? Quem que tá aí? Eu tô falando comigo mesmo. Por que que você tá falando sozinho, Steve? Mãe, eu tô falando comigo mesmo. Não, eu tô conversando. Por que que você tá arrumado com os cabelos aí penteados? Eu falei pra senhora que eu vou sair com o meu amigo, o André, lembra? Tá, mas onde vocês vão? A gente vai na América. Ah, vocês vão lá na América? Sim. De novo, Steve? Eu sou crescido, mãe. Eu não vou beber. Ah, sei. Não vou beber. Eu só vou conhecer alguma garota nova. Eu não vou beber, mãe. O quê? Eu só vou fazer amizades novas. Como assim fazer amizades novas? E a Bela não vai com você? A Bela não, mãe. Ela teve um problema e teve que ficar com o pai dela. Ué, mas ela tá bem? Tá, não. Tá bem. Tá bem, sim. Nossa. Tá, mãe. Eu vou lá com o André. Deve ter chegado já, tá? Eu vou esperar ali na rua. Tá, tá bom, filho. Mas cuidado. Não volta muito tarde, hein? Tá, mãe. No máximo meia-noite eu tô em casa. Tá, e me liga. Tá, eu dou um toque na hora que eu chegar lá. Tá. Tchau, mãe. Tchau, filho. Pronto. Mara que o André chegue logo. Mara que o André chegue logo, porque eu tô animado. Tô animado. Olha lá, ele vindo lá. Fala, André. E aí, Steve Banana. Steve Banana. Cara, você lembra disso? Claro que sim, velho. Foi hilário aquele dia. Cara, mas conta a história. Eu quero ouvir de novo. Aquele dia foi muito engraçado. Lembra quando você conheceu aquela primeira menininha? Eu lembro, né? A gente acho que devia ter uns 3, 4 anos, né? Sim. Aí você foi lá. Eu vou lá em cima da menininha. Aí você foi, escorregou na casca de banana. Muito engraçado, cara. Muito engraçado. Tá, então. Meu Deus do céu. Vamos indo, senão a gente vai perder o negócio lá. Vai perder a hora que abre. Beleza. É um monte de que é que eu nunca me lembro disso. Me segue aqui que eu levo a gente lá. A gente vai pelo caminho do ferro velho, beleza? Beleza. Hein, eu queria falar pra você que deu uns problemas com a minha namorada, cara. A gente acabou terminando. É dando um tempo, né? É por aqui, ó. Ah, por aqui. Como assim deu tempo? O que aconteceu? Ah, o ex-namorado dela veio na cidade, ela quis conversar com ele, eu não achei muito legal e a gente brigou, daí ela achou melhor dar um tempo. Mas por ciúmes teus, por que você ficou com ciúmes disso? É ex-namorado, não atual. Você é o atual? Eu sei, mas, cara, foi muito estranho. Ela, sei lá, parece que gostava dele e ele trouxe um presente pra ela, eu não gostei nada disso. Nossa, é embaçado, cara. É, cara, é muito embaçado. Daí eu resolvi, que nem você falou, conhecer pessoas novas, a gente, sei lá, conhecer meninas novas, sabe? Tem, lá no América vai muita gente ou é pouco movimentado? Vai bastante, tem muita gente lá. E aí, cara, o América é aqui, ó. Caramba, que lugar bonito. Aqui é massa, cara. E, hein, hoje eu falei comigo mesmo no espelho antes de sair. Eu falei assim, a primeira menina que eu ver, eu vou ficar com ela. Sério? Sim. Meu Deus do céu. Vamos torcer pra primeira menina que eu ver ser bonita. Vamos lá, vamos lá. E se ela for feia? Cara, vou ter que arriscar, eu prometi pra mim mesmo, né? Ai, meu Deus do céu, vai tomar aqui não. Eita, apareceu lá. Cara, vou ter que ir lá falar com ela. Vai lá, vai que é sua, garoto. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí